Agora a gente já está saindo rumo aí a nossa primeira viagem do ano Essa viagem vai ser um pouquinho mais longa, a gente vai aproveitar aí o nosso período ainda de férias Antes de voltar às aulas, depois a gente vai começar a ficar com o tempo um pouco mais curto E as viagens vão ter que ser mais só de fim de semana mesmo e bate e volta como a gente vinha fazendo Mas essa vai ser um pouquinho mais extensa, a gente vai visitar pelo menos cinco ou seis cidades diferentes Então por isso esse vídeo vai ficar aí pra vocês dividido em várias etapas Porque vai ter bastante coisa pra gente mostrar A gente está saindo agora de Criciúma, vamos passar pra abastecer, terminar de organizar as coisas E a gente vai mostrando aí um pouquinho do caminho pra vocês E aí E aí E aí E aí Filing, 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 Filing Don't we know it's alright? Don't we know it's okay? Don't we know it's alright? We keep falling anyway Don't we know it's alright? Don't we know it's okay? Don't we know it's alright? We keep falling anyway Agora a gente está na cidade de Anitápolis É um lugarzinho bem charmoso Não estava na nossa rota A gente não pretendia parar aqui Mas a caminho de Rancho Queimado Encontramos Anitápolis E resolvemos parar Porque tem bastante coisa bem bonitinha Parece ser um lugar bem tranquilo Pesquisando um pouco sobre a cidade Eu vi que é uma cidade pequena Não é um lugar muito grande Pelo que consta nos dados da cidade Faz parte da região da Grande Florianópolis Contudo ela é um pouquinho distante Quase 90 quilômetros de Florianópolis É uma cidade com uma população De pouco mais de 3 mil habitantes E em torno de 550 Mais ou menos 550 quilômetros quadrados Depois a gente vai filmar ali Mostrar para vocês O Patronato Agrícola Que é um lugar que Ele funcionava Não sei se ainda funciona No mesmo sentido Mas ele funcionava Como se fosse O que para a gente Aqui seria um Casep hoje Que é um lugar Para onde eram Levados jovens infratores E daí aqui eles ficavam Ali retidos E cumprindo esse Fazendo esse Não sei como que chama Mas tipo sendo Se reabilitando Sendo readaptado E eles aprendiam Uma profissão Trabalhavam ali Para depois ser Reinseridos na sociedade Depois a gente vai ver Se ainda está funcionando Mostrar um pouquinho Ali para vocês Você sabe que eu vou Você sabe que eu quero Você sabe que eu quero Voy para fazer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Reinseridos na cidade Amém. 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 A gente acabou de sair aqui do Patronato Agrícola, a gente veio aqui ver se tinha alguma... Funcionava algum museu, alguma coisa desse tipo, né? A gente descobriu que hoje a Prefeitura usa como pra administração, então tem Secretaria de Educação, tem a Samai, tratamento de água, né? E não tem nada ali pra... Sobre o Patronato, sobre o que ele foi, não tem nada... Não tem nada contando sobre o... O que a gente encontrou sobre foi na internet. Internet. Aqui não tem nada. Não, porque é uma pena porque... Acho que a Prefeitura deixa de explorar, né? Um negócio histórico, legal, né? Até porque na frente dá uma porta, né? A placa tem um... Ali da questão... Do nome do lugar, né? A placa, hein? A placa é daquele... aquela plaquinha de... Cidadinha. Histórico. Aham. A cidade é bem legal, uma cidade bem... bem pacata, bem tranquila, bem... bem bonitinha. E... Eu acho que a Anitópolis, eu acho que é isso, né? A questão mais... Que a gente viu foi a... É... A gente corre o risco aí de de repente tá deixando passar alguma coisa... Porque não era pra ser um ponto de parada nosso. Nosso primeiro ponto de parada ia ser Rancho Queimado. Mas... A gente viu que valia a pena parar pra mostrar um pouquinho... Bonitinho o lugar, bem bonito. Uma cidadezinha bonitinha, pra ser bem tranquila. É... 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 Música... 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 Agora a gente acabou de chegar aqui na... Cachoeira da usina... esqueci o nome... Cachoeira da usina em Anitápolis. É um lugar bem legal, né? Pra ver, né? Aham... Dá pra ver aqui que eles fizeram tipo um balneário, né? Dá pra passar o dia aqui. Pelo que falaram que também era... Antigamente era uma usina, né? Isso. Aqui era a usina que gerava energia aqui pra região de Anitápolis. Ali tem tipo um... Um trampolim da galera, ó. Acho que deve pular lá, mergulhar. E é um balneário mesmo. Tem umas piscininhas tipo essas aqui, ó. Tem umas cachoeirinhas. Um lugar bem legal. Tem umas quedas d'água bem bonita. Música... 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 A gente acabaram falando muito porque tinha bastante barulho por causa da água. Mas ali, hoje é como se fosse um balneário. Então, tem um restaurante, tem mesinhas, tem churrasqueira, né? Tem ali... Não tinha nenhuma informação de custo, acredito que só se tu for ali pra passar o dia, pra usar o espaço... acredito que não tenha custo vamos dar uma pesquisada e se tiver algum custo a gente deixa aí pra vocês mas a princípio lá não tinha nada eu vou pesquisar mais informações porque como falamos antes a nitápolis não estava nos nossos planos então não teve pesquisa prévia sobre a nitápolis mas vale a pena é uma cidade bem bonitinha a cachoeira ali deve ser boa eu acredito que nos fins de semana deve ser um lugar mais agitado hoje estava bem tranquilo, não tinha ninguém apesar do carro que estava fazendo você acha legal também falar sobre a questão da roda de que era a única ligação com Florianópolis? ah sim, aqui a cidade a gente viu pesquisando um pouquinho sobre ela que ela surgiu meio que por ser caminho ela era a única ponte de ligação até Florianópolis então era o que ligava aqui a próxima cidade que a gente vai Rancho Queimado com a capital então ela era usada provavelmente pelos tropeiros porque pelo bem a gente já passou em Santa Rosa ou cidades e tudo assim né era bem voltada para essa questão de ser cidades de passagem e daí por vezes abrigar colonos por conta desse trajeto Música All night at it I can't resist I don't think that I could ever blame ya I'd never touch ya if you hesitated But you keep lookin' like you're hungry, babe So come here and tell me what you wanna say I know what you want, babe We want the same thing I know what you want, babe We want the same thing Scared to love what we could unhelp Scared to love what we could unhelp